Oi, tudo bom com vocês? Como estão? Eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador. Estou aqui muito feliz em estar aqui fazendo esse vídeo para você. Um vídeo super especial em que eu vou falar sobre um assunto que interessa muita gente, porque a obesidade é prevalente hoje em dia. Não é fácil, as pessoas estão muito obesas e estão sofrendo muito com essa patologia, que é uma doença metabólica séria e que virou uma verdadeira epidemia. Eu vou falar hoje aqui sobre como transformar o teu corpo numa máquina queimadora de gordura. E estou aqui ao lado com uma peça rara, gente, isso aqui tem mais de 100 anos. Foi uma peça que pertenceu aos meus ancestrais, a minha avó, a minha bisavó, a mãe do meu avô. E que eu herdei. É uma peça muito bonita, ancestral, está aqui, e que tem realmente uma força muito grande. Estou aqui junto dela para poder fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Gente, preste atenção. Gordura é uma coisa muito séria. E nesse vídeo aqui, você não perde por esperar, que eu vou falar sobre como queimar toda gordura que está em excesso no teu corpo. Me aguarde. Bem, gente, estamos aqui falando sobre um assunto que é de suma importância. Olha, as pessoas sofrem muito e ficam com aquela indignação e com aquele estupor. Ah, meu Deus, eu não consigo perder peso. Ah, meu Deus do céu, eu faço muito exercício e não perco uma grama, doutor. Olha, doutor, é muito difícil para eu perder peso. Saiba de uma coisa. Não é o teu metabolismo que tem um problema genético, que você nasceu com isso e não tem como resolver. Não é. Não é culpa sua, da sua estrutura, do teu organismo. Mas é culpa, é responsabilidade do teu comportamento. É alguma coisa que você está fazendo. É a forma como você lida com a comida. É a forma como você usa a comida para poder sufocar os seus próprios sentimentos. Na verdade, muitas pessoas comem em excesso, principalmente carboidratos, dos piores tipos, exatamente para sufocar aquele sentimento, aquela emoção que está querendo vir à tona e a pessoa tem dificuldade de sentir, porque aquilo vai trazer dor, vai trazer desconforto emocional. Então, é uma dor afetiva que está ali e que você usa a comida como uma forma de sufocar, de reprimir aquilo no teu inconsciente. Então, esse é um dado importante. Comer muito para não sentir as emoções. Então, isso aí tem que ser visto. E eu acho que você precisa procurar. Se você está nesse quadro aí, eu já fiz muito isso, hoje eu não faço mais, mas se você está sentindo que isso encaixa perfeitamente em você, que isso faz sentido para você que está me escutando agora, procure fazer uma boa psicoterapia para você aprender a entrar nesses sentimentos, a vivenciar eles, a deixar eles passarem por você, a enfrentar as suas dores afetivas, para que você não precise mais usar a comida como uma defesa psíquica. Esse é um ponto muito importante. E aí, passado essa fase, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a mudar o comportamento, a mudar a forma de agir. Porque, olha, não existe cura sem mudança. Pensa nisso. Se você não muda a tua forma de comer, o tipo de alimento que você come, se você não muda os seus hábitos, você não vai se curar. Então, essa é a verdade nua e crua. E a verdade, gente, ela pode encher um pouquinho a gente, ela pode deixar a gente um pouquinho chateado, ela pode até doer, mas ela não destrói. Pelo contrário, ela é a grande base para você construir coisas muito boas na tua vida. Então, a verdade é essa. Se você mudar, você vai melhorar. Veja bem, Einstein falou uma coisa, que você não pode resolver um problema se você tiver a mesma mentalidade que criou aquele problema. Então, você tem que mudar a sua cabeça. E quando você muda a sua cabeça, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de sentir, e principalmente começa a agir de acordo com isso, aí, aquele problema inicial, ele vai deixar de existir. Porque a tua mente já não vai criar mais aquele problema. Os mesmos atos levam às mesmas consequências. Um sábio amigo do meu pai sempre dizia isso, já falecido. Ele dizia, não adianta, você fez as mesmas coisas, você vai terminar tendo as mesmas consequências. Então, qual é o problema das pessoas que estão obesas, gente? É porque estão consumindo muito alimento industrializado. Esse é o ponto número um. Aliás, eu já falei do ponto número um. Elas estão sufocando suas emoções com a comida. Ponto número dois, estão comendo muito alimento industrializado. E ponto número três, para fechar com chave de ouro, estão comendo excesso de carboidrato. O que é carboidrato? O carboidrato são os açúcares. Ora, nós temos três tipos de moléculas muito importantes que compõem o nosso corpo. Inclusive, eu ouvi de um guru hindu, há mais ou menos um mês atrás, uma coisa interessante. Ele disse que existe um nome para esse corpo que nós temos aqui, que é corpo de comida. Então, nosso corpo é feito de comida. E para ele se manter, ele precisa de comida. Então, nosso corpo de comida, ele precisa de proteína, carboidrato e gordura para poder ele constantemente ficar renovando as células, se regenerando. Então, você precisa comer todos os dias, senão você vai definhar, você vai morrer. Então, isso é um imperativo. Você precisa de proteínas, carboidratos, que são os açúcares e as gorduras. Os carboidratos, eles são compostos de carbono e hidrogênio, por isso que carboidratos, e eles têm um gosto doce. Os mais simples, não os compostos. Os simples, eles têm um gosto doce na boca. Nós temos um paladar, outros animais não têm, mas os seres humanos, o Homo sapiens, ele tem um paladar que foi confeccionado pela natureza para perceber esse gosto doce, para poder comer frutas e se saborear com as frutas, que são alimentos muito importantes para ajudar a gente a funcionar melhor, para ajudar nosso corpo a ter mais saúde. Então, gente, carboidrato é o ponto-chave para você entender a obesidade, porque é o excesso de carboidrato. Não é que o carboidrato seja ruim, pelo amor de Deus. O ruim não é o carboidrato. Nós precisamos de gorduras, carboidratos e proteínas para sobreviver, para o nosso corpo de comida, ele se recompor o tempo todo. Nós precisamos de comer todo dia, tá? Então, carboidrato não é ruim. Agora, o excesso é sempre ruim de qualquer coisa, né, gente? Então, o problema da obesidade é o excesso de carboidratos. É carboidrato demais que a pessoa come todo dia. Muito mais do que deveria. Então, tem gente que tem uma dieta de 80% de carboidratos, 15% de proteína e 5% de gordura. Esse tipo de dieta é mortal, minha gente. O que vai acontecer aí? A insulina vai ficar muito alta, a insulina é o hormônio que vai lidar com a glicose dentro do corpo da gente, além de outras funções que ele tem maravilhosas. Então, a insulina vai ficar sempre alta. Insulina alta ativa todos os mecanismos metabólicos para engordar você, para fazer você não queimar gordura. Então, você se transforma em uma máquina que não consegue queimar gordura. E aí você chega para o médico e diz eu não emagreço, doutor, de jeito nenhum. Claro, porque o que você está comendo é carboidrato em excesso e você come isso todo dia e cria-se um círculo vicioso com isso aí. Insulina alta dá mais fome, essa fome maior, você come mais carboidrato e quanto mais carboidrato, mais fome você tem e quanto mais carboidrato, mais você tem um pico de insulina que leva a uma baixa de açúcar no sangue que vai te dar mais fome e cria-se um círculo vicioso. E uma fome insaciável. A insulina alta dá a você uma fome e você fica comendo sem parar. O tempo todo lanchando, o tempo todo comendo. E isso faz com que esse círculo vicioso se alimente, se retroalimente o tempo inteiro, gente. Isso é muito sério e vai levar você a uma cirurgia de estômago para poder sobreviver, senão você morre porque a obesidade é algo muito sério. Ela faz muito mal à saúde. Tem uma lista de coisas, de doenças, de problemas que a obesidade provoca. Dentre eles o infarto, AVC, artrite, problema no olho, o olho seco também é provocado pela insulina alta. É um dos motivos. Não tem vários problemas que são gerados pela obesidade. Agora, quando a gente compreende tudo isso que eu estou falando aqui agora, que é o excesso de carboidrato que engorda você, não é a gordura que engorda você, isso aí é uma coisa interessante, que as pessoas pensam que estão engordando porque estão comendo gordura. Não engorda porque come gordura, você engorda porque come excesso de carboidratos. E você está com o teu metabolismo adoecido, ele está totalmente viciado, ele não consegue mais queimar gordura. Entendeu? Os mecanismos enzimáticos de queima de gordura estão todos desligados, porque é isso que a insulina alta faz. E daí o que vai acontecer? Você vai cada vez engordar mais e quanto mais engorda, mais fica doente metabolicamente e mais engorda. Quanto mais você engorda, mais facilmente você engorda. E quanto mais você engorda, mais facilmente você engorda. É assim que a coisa funciona. Então, foi o que eu fiz comigo, eu dei um basta nisso. Eu quebrei esse ciclo vicioso. Em primeiro lugar, eu descobri que eu pegava o alimento e usava ele como uma defesa para eu não sentir as minhas emoções. E aí eu consegui, através da psicoterapia, através de um trabalho pessoal de autoconhecimento, eu consegui reverter isso aí. Estou revertendo isso aí. Não faço mais isso. Eu não uso mais a comida como droga para mim. Então, o segundo passo, qual foi? Esse primeiro eu já dei. Qual é o segundo passo? O segundo passo que eu dei foi retirar da minha vida comida industrializada para diminuir a quantidade de toxinas. Porque as toxinas também são um fator importante que provoca obesidade. É muito assim, delicado, tem muitos detalhes, eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas intoxicação faz você ficar obeso. Ajuda o corpo a ficar mais obeso, porque o corpo precisa criar mais tecido adiposo para guardar todo esse lixo de toxina que está dentro, enfiado em você. Então, quando você come muita comida industrializada, você fica cheio de toxinas. E as toxinas engordam você. Então, esse segundo passo, eu também dei. eu era uma das pessoas, gente, que dizia ah, eu não emagreço de jeito nenhum, eu não consigo emagrecer com nada. Eu falava isso frequentemente e hoje eu já não falo mais porque eu descobri o segredo da história. E estou aqui passando ele para vocês. Estou aqui transmitindo ele para vocês. Em primeiro lugar, parar de usar comida como droga. Em segundo lugar, cortar da tua vida comida industrializada. Gente, vamos desempacotar menos e vamos descascar mais. Esse é o segredo do sucesso. Vou repetir. Vamos desempacotar menos, ou seja, comprar menos comida industrializada e vamos descascar mais. Vamos comer mais comida da terra. Porque é isso que dá saúde, que nutre verdadeiramente você. Presta atenção. Qual é o terceiro tópico agora que está faltando? Retirar o excesso de carboidratos da dieta. E quando eu juntei esses três e comecei a fazer isso, estou eu aqui, Marco Menelau, com 10 quilos a menos já. Vai lá, procura um vídeo meu antigo, vê um vídeo que eu tenho sobre diabetes, você vê eu sentado na poltrona, gordo de doer, que eu perdi 10 quilos, gente, quando comecei a destrinchar essa história toda que eu estou aqui falando para vocês. Eu comecei a queimar gordura, a passar a queimar gordura. E vou me aprofundar nesse ponto aí para perder mais 20 quilos e quando eu fizer isso, eu vou lançar um curso de emagrecimento aqui, um curso de emagrecimento definitivo. Eu te aguardo lá, daqui a 20 quilos a menos. Quando eu estiver com 20 quilos a menos, eu vou estar com o passaporte, ou seja, eu vou estar autorizado a ensinar a vocês como perder peso porque eu consegui fazer isso comigo. Mas eu já perdi 10 quilos porque eu comecei a fazer esses três passos. parei de usar comida como droga, retirei da minha vida comida industrializada, em terceiro lugar, eu diminuí drasticamente a quantidade de carboidratos. Não tirei totalmente, eu não estou em uma dieta cetogênica, mas eu estou em uma dieta low carb que é a dieta que vai fazer você perder peso. Além de tudo isso, além da dieta que é muito importante, das três coisas que eu falei, é você começar a praticar o jejum. O jejum intermitente. Eu tenho vários vídeos sobre o jejum intermitente, inclusive aí você pode ver, você pode colocar na pesquisazinha do YouTube jejum intermitente menelau. Faça essa pesquisa, veja, eu tenho 16 ou 17 vídeos sobre o jejum intermitente que eu explico tudinho como você faz. E quando você começa a fazer o jejum intermitente, você começa a diminuir a insulina e você começa a ativar os mecanismos de queima de gordura, gente. Você se transforma numa máquina de queimar gordura porque a insulina vai estar baixa, o glucagon vai estar alto, o teu pâncreas começa a se acostumar a fabricar mais glucagon e aí você vai ativar as enzimas de queimar gordura. Essa gordura começa a ser retirada do tecido adiposo e vai ser queimada nos músculos. E aí os corpos cetônicos que vão ser gerados por essa gordura vão ativar o teu cérebro e vão regenerar o teu cérebro porque os corpos cetônicos o cérebro gosta muito mais de usar os corpos cetônicos como combustível do que a glicose. Então eu vejo gente, já vi gente com 50 de glicose perfeitamente normal sem nenhum tipo de hipoglicemia porque estava em cetose. Eu já vi isso aí junto de mim, um parente meu. Então gente, esse é o caminho. Eu costumo chamar de tripé queimador de gordura. Aqui ó, o tripé. É um tripé que sustenta uma mesa, a mesa do emagrecimento. Qual é? Número um, gente, dieta low carb. Você cortar carboidrato. Número dois, praticar atividade física. Número três, praticar o jejum intermitente. Com esses três, com essas três atitudes, com esses três pilares fundamentais, é impossível não perder peso. Isso é infalível. É o emagrecimento definitivo. Tá bom? Então, essa mensagem que eu tinha para vocês hoje, gente, você pode se transformar em uma máquina de queimar gordura agora. Ver esse vídeo novamente para não perder nenhum detalhe. Você aprofunda nesse assunto, tem muita matéria sobre isso aí no YouTube, tem outros colegas aqui, médicos do YouTube, falando sobre isso que eu estou falando. E eu te agradeço bastante, de coração, por essa oportunidade de poder estar compartilhando tudo isso com você. desejando a você muita paz, muita saúde. Peço agora que se você não se inscreveu no canal, clica aí no inscrever-se. Não perde a oportunidade, não. É de graça, não custa nada. Clique em inscrever-se e também no sininho para você receber as notificações. Tá bom? Um grande abraço de coração. Que Deus, Papai do Céu, possa nos abençoar, te abençoar com muita paz e muita saúde. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri